O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, cumpriu a agenda em Santa Catarina no fim de semana. Ele passou por Florianópolis e falou sobre o ajuste fiscal para enfrentar a crise econômica. Recepcionado pelo governador do estado, Raimundo Colombo, o ministro Joaquim Levy falou sobre os processos que a economia brasileira vai ter de sofrer para enfrentar a crise e voltar a crescer. Segundo ele, o país passa por um momento de ajuste e de transformação da economia em nível global. Por isso, são necessários três fatores para reerguer a economia. Um deles é o ajuste fiscal e o corte de gastos. Todo mundo sabe que há uma mudança a nível global, queda dos preços das commodities, a economia mundial em alguns lugares ainda está procurando se encontrar, em outros já sabe qual é o caminho. Então é um momento que o mundo todo está mudando e o Brasil tem que mudar. O ministro destacou também que para retomar o crescimento dos empregos no Brasil é preciso aumentar as exportações e garantir competitividade à indústria. Nós vamos tentar voltar ao nível de 2013. É um exercício de disciplina, mas 2014 foi um ano que foi um pouco além do que a gente consegue sustentar. 2013 foi um ano bom, foi um ano até certo ponto expansionista, então é uma boa base, uma boa linha de referência. Para o presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, é preciso investimento no setor para que os resultados positivos voltem a aparecer no cenário nacional. Na verdade, o que dá sustentabilidade à arrecadação do governo não é retirar a desoneração da folha de pagamento. É o país voltar a crescer, que aí sim nós teremos recursos suficientes e arrecadação suficiente para o governo federal e estadual. A vinda do ministro para Santa Catarina foi pautada pelos indicadores positivos que o Estado mantém, mesmo diante da crise econômica nacional. Em 2014, Santa Catarina foi o maior gerador de empregos do país, batendo inclusive o Estado de São Paulo. O feito foi repetido neste primeiro trimestre do ano. Santa Catarina também liderou o ranking de crescimento de arrecadação de ICMS em 2014, entre os estados que mais arrecadam, com um aumento de 12,2%. Além disso, tem também um dos menores níveis de endividamento do país. Há grandes desafios pela frente, mas até o momento a gente está conseguindo vencê-los. E nós temos uma série de ações internas de promoção do crescimento econômico para manter esse processo e também a continuidade da geração de empresas. Depois de passar por Florianópolis, o ministro da Fazenda seguiu para Joinville, no norte do estado, onde visitou empresas da região e participou da missa de sétimo dia do senador Luiz Henrique da Silveira. Obrigado. Obrigado.